Muito obrigado, muito boa tarde. Como a professora Leónia já disse, hoje temos em discussão um texto da minha autoria e uma cópia do índice do regimento de 1640, mas eu farei uma intervenção mais geral porque é importante falarmos de todos os regimentos da Inquisição e porque o meu texto centra-se num delito específico, aliás, em dois, o delito de solicitação e de sodomia e convém, como é óbvio, falarmos de praticamente todos os delitos que fizeram parte da jurisdição da Inquisição numa perspectiva mais geral. Eu vou começar fazendo uma retrospectiva da aula anterior, que eu costumo fazer sempre isso, para a consolidação de conhecimentos e depois então entro propriamente no tema que nos vai ocupar hoje. Portanto, na última aula nós analisámos, numa perspectiva geral, quais foram os vários fatores que estiveram na base da criação de um novo tribunal eclesiástico, em 1536, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Percebemos a complexidade da sua criação, que durou quatro décadas de intensas negociações entre a coroa e o papado, percebemos os vários ritmos dessas negociações, com a emissão de três bulas, uma primeira em 1531, que funda o tribunal, mas acaba por não ter efeitos, pois ele acaba por ser mais tarde suspenso, uma segunda bula que o cria verdadeiramente em 1536, e uma terceira bula, em 1547, que, digamos assim, conclui, como o próprio Francisco Bittencourt dizem muito bem, conclui o edifício jurídico da Inquisição, reconhecendo uma questão muito importante, que iria ser uma imagem de marca do tribunal, que era a jurisdição privativa do tribunal, abrindo caminho à prática do processo sigiloso. Já vamos falar um pouco mais à frente disso, e da importância que o segredo processual teve na mecânica do Santo Ofício. Além disso, nós esboçámos uma análise da historiografia, e concluímos que durante muito tempo, e ainda hoje, de certa forma, nos manuais escolares, continua a ser mantida aquela ideia influenciada pela reconstrução dos conhecimentos que fez, de certa forma, o Alexandre Ircolano, a ideia de que, que não é completamente acertada, como eu falei também na última aula, de que houve uma dramática luta internacional entre um rei fanático, o rei Dom João III, e o mundo corrupto da cúria papal, e ainda a capacidade diplomática dos cristãos novos em Roma. Vimos que, ultimamente, apareceram novas interpretações acerca desse episódio relativamente complexo da introdução da Inquisição em Portugal, nomeadamente uma perspectiva mais alargada, que inclui, além desses fatores, uma perspectiva mais alargada, que inclui o jogo de mercês e compensações, mas também a pressão da Inquisição Espanhola, eu falei bastante sobre isso, e ainda o papel central, e aqui é que está a novidade da historiografia, o papel central de um novo grupo de conselheiros que integravam a corte de Dom João III, que terão influenciado bastante o monarca, mas também a corrente de pensamento, de opinião pública, que se revelou, como vimos também, determinante na instauração, digamos, de um clima intolerante, absolutamente intolerante, para com a minoria judaica. Falámos ainda das principais fases e fases do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, desde a sua fundação, à sua estruturação, organização e extinção, até eu dividi isso com base no texto do José Pedro Paiva e do José P. Marcotti, em que eles mesmos defendem uma repartição em quatro importantes fases, mas foi uma instituição de uma importância extraordinária para a história portuguesa e para a história do seu império ultramarino, que teve, como vimos também, as suas idiosincrasias, os seus momentos de esplendor, mas também os seus momentos de maior crise, nasceu num contexto e, como vimos também, morreu num outro contexto. Era um tribunal, como falámos também, poliédrico, isto é, de natureza, se quisermos, mista, que conservou sempre a sua natureza eclesiástica, de tribunal eclesiástico, devido à sua fonte de principal legitimidade, que também vinha de origem eclesiástica, também devido às suas funções, era um tribunal que tinha preocupações relacionadas com o campo da fé, mas também era um tribunal da croa, não só pelos mecanismos de nomeação, vimos isso aí, não é? Que o rei teve, desde o início, alguma interferência nesse processo, e também pelo facto da Inquisição, desde o início, funcionar, por exemplo, em palácios que eram da croa, e de o rei intervir diretamente em algumas questões fundamentais, como foram, por exemplo, a sustentação económica do tribunal. Portanto, em fases de maior aperto financeiro, foi, de facto, a croa que financiou o tribunal. Portanto, isto foram, digamos, as ideias gerais que defendemos na última aula. Falámos ainda também de algumas ideias do senso comum que não estão completamente acertadas. Por exemplo, o auto de fé, o mais correto é auto da fé, o facto da designação judeus, quando, depois da conversão forçada, o que nós temos são cristãos novos ou judaizantes, o facto de os bispos nunca terem perdido a sua jurisdição no julgamento das heresias, o facto, por exemplo, também de não ser o tribunal da Inquisição que executava as penas capitais, o que existia era um relaxamento ao braço secular, e, portanto, já depois de determinado o cerimonial do auto da fé, é que, na prática, as justiças do rei executavam a sentença, e isto tinha a ver com o facto de que, durante todo o período da época moderna, e eu penso que me esqueci de dizer isso na última aula, os tribunais eclesiásticos, nenhum deles tinha aquilo que se chamava capacidade coactiva temporal, isto é, a capacidade de aplicar penas temporais. Penas temporais, fossem elas açoites, fossem elas tirar a vida a um humano. Portanto, todos os tribunais eclesiásticos não tinham essa faculdade e daí a necessidade da Inquisição recorrer ao braço secular, portanto, à Justiça Regia. Bom, passando então para o tema que nos vai ocupar hoje, que são os códigos normativos do tribunal e os delitos que estavam sob sua jurisdição, é preciso dizer, em primeiro lugar, que a perseguição das heresias, como eu disse já na última aula, eram consideradas escolhas conscientes de caminhos opostos à verdade da fé católica, era, de facto, o traço característico comum a todos os tribunais da Inquisição, o qual, na verdade, justificava a sua existência. Porém, esse conceito de heresia, desta forma alargado, pressupunha uma diversidade bastante significativa de delitos sob sua jurisdição, que pressupôs uma capacidade para classificar novos fenómenos de desvio, de encontrar novos domínios de atividade. Significa isto que, e já vamos ver com mais detalhe, a Inquisição é fundada com competência para julgar determinados delitos, mas pela própria abrangência do conceito de heresia, ela vai, ao longo do tempo, incorporar novas práticas consideradas heresias. Significa isto que, quando a Inquisição nasce, ela vai, de facto, exercer competências em determinados campos e no transcorrer dos séculos vai incorporar, digamos assim, outros delitos e já vamos ver daqui a pouco quais. A classificação das heresias era um instrumento fundamental da afirmação estatutária da Inquisição, como é óbvio, que lhe permitia, de certa forma, exprimir a sua posição central na definição das fronteiras da ortodoxia, mas esse trabalho de classificação tinha um duplo papel. Em primeiro lugar, tinha um papel de normalização das práticas e das crenças da população que estavam relacionadas com a fé. Portanto, a fé era o que interessava, digamos, à Inquisição. Por outro lado, uma imposição clara da preeminência do tribunal face a outros organismos da Igreja. Portanto, nós vemos isso desde o início. A Inquisição marca, digamos, o seu campo porque quer intervir e quer-se sobrepor aos mecanismos judiciais que já existiam. E isso aconteceu ao longo do tempo. Realmente, a Inquisição foi galgando patamares de jurisdição e conseguiu intervir sozinha em domínios que não eram da sua competência exclusiva. Eu já disse aqui que os bispos nunca perderam a sua capacidade de intervenção no campo da heresia, mas, de facto, a Inquisição sobrepôs-se desde o início e conseguiu intervir de forma isolada em campos que não eram da sua jurisdição exclusiva e, inclusivamente, em campos em campos que nem sequer eram da sua jurisdição. E isto é um fator muito importante para percebermos a abrangência de ação da Inquisição. Na bula de fundação explicitava-se logo a natureza dos crimes que estavam sob a sua alçada, mas, vimos isso também na última aula, um elenco mais detalhado de todos os crimes, foi apresentado no monitório de 1536, portanto, logo depois de publicada a bula da fundação, publicaram este monitório com uma lista promenorizada de todos os delitos que eram da alçada da Inquisição. O que é que era um monitório? Portanto, eu falei de um monitório, o que é que era um monitório? Um monitório era exatamente um mecanismo judicial vertido em documento, portanto, era um documento que advertia, repreendia, exortava relativamente a uma matéria qualquer do foro judicial desse tribunal. Portanto, o que é que este monitório dizia? Este monitório listava de forma bastante detalhada todos os delitos que eram da jurisdição da Inquisição e, portanto, obrigava todos os habitantes de Évora, que foi o local onde ele foi publicado, assim como a lula da fundação da Inquisição também foi publicada em Évora, portanto, onde residia na altura o rei. Portanto, os habitantes estavam obrigados, sob pena de descomunhão, a denunciar toda e qualquer pessoa suspeita de ter aderido às crenças luteranas, portanto, cá está luteranismo, um dos primeiros crimes sobre a alçada da Inquisição, todas aquelas pessoas que tinham observado cerimónias e costumes judaicos ou islâmicos, cá estão mais dois delitos, portanto, judaísmo e islamismo, todas as pessoas que tinham negado à existência da vida eterna, mais uma heresia, todas as pessoas que tinham acreditado na transmigação das almas até ao dia do juízo, que hoje diríamos que seria a crença na reencarnação, portanto, a transmigração das almas até ao dia do juízo, todas as pessoas que tinham afirmado que cada um em sua lei se podia salvar, outra prática corrente no Portugal da então, que até deu inclusivamente a um artigo muito interessante do Stuart Schwartz, que é também um historiador de toda a América, todas as pessoas que tinham contestado a virgindade de Nossa Senhora ou que diriam que Cristo não era o Messias prometido no Antigo Testamento, isto também são ditos muito comuns por parte dos judaizantes, que como sabem defendiam que o Messias ainda estava para vir e portanto não acreditavam na existência de Jesus Cristo, todas as pessoas que tinham praticado bigamia, bruxaria ou feitiçaria, cá estão mais três delitos sobre a alçada da Inquisição desde a sua fundação, bigamia, como sabem significava que uma pessoa tinha casado mais de que uma vez, estando ainda vivo o seu cônjuge, bruxaria e feitiçaria, todas as pessoas que tinham livros para realizar sabates noturnos, portanto cerimónias judaicas, ou outros livros que eram proibidos pela Igreja, cuja leitura era proibida pela Igreja, nomeadamente bíblias, bíblias escritas em línguas vernáculas, isto é, línguas nativas. Estes eram, digamos, os delitos que o primeiro monitório publicado pela Inquisição estipulava como delitos sobre alçada da Inquisição. Além disto, este monitório ainda alertava e obrigava a que as populações dessem conta de que todos os judeus de sinal, isto é, aqueles judeus que permaneciam ainda em Portugal ostentando publicamente esse sinal que os diferenciava dos cristãos velhos, que era a existência desta cruz, desta estrela, digo, desta estrela vermelha nas suas vestes e, portanto, as pessoas estavam também obrigadas a denunciar a existência destas pessoas que tinham induzido os seus correligionários a práticas judaicas. Na prática, a Inquisição obrigava a denunciar aqueles judeus que ainda existiam, ainda estavam em Portugal e que estavam a persuadir outras pessoas a seguirem a fé judaica. Este era, portanto, o quadro enunciado, digamos, na Bula Fundação e também no primeiro monitório publicado para exatamente mostrar às pessoas qual era, digamos, a atividade da Inquisição, quais eram as suas competências, qual era a sua esfera de ação. Há depois comparações que temos que fazer ao analisar a ação da Inquisição. da República de Veneza foi o protestantismo que dominou a sua atividade nesta fase. E eu vou fazer esta comparação para perceberem que a ação das várias Inquisições não foi igual, como é evidente. E, portanto, a atividade processual vai nos indicar quais eram os delitos que preocupavam mais a Inquisição em cada um dos territórios. Portanto, na República de Veneza, logo nesta altura também, portanto, início, primeira metade do século XVI, foi o protestantismo que dominou a sua atividade. E, portanto, de acordo com os estudos já existentes, cerca de 70% dos processos instaurados pela Inquisição em Veneza foram processos contra protestantes. Nos tribunais do Friuli, que é uma região também de Itália, os processos instaurados foram também contra protestantes, portanto, sinal de que nesses territórios dos reinos italianos o protestantismo estava bastante presente, mas, por exemplo, em Nápoles, também território de Itália, já não foi o protestantismo, mas sim as artes mágicas que deram origem ao maior número de processos. No Império Espanhol, portanto, na parte americana do Império, aliás, no Império Espanhol, que era todo ele americano, a perseguição dos delitos é muito mais repartida, portanto, é muito mais matizada no espaço e no tempo, mas, em geral, nos três tribunais que a Inquisição Espanhola fundou, que era o de Cartagena das Índias, atual Colômbia, em Lima, no Peru e no México, eram estes os três tribunais da Inquisição Espanhola no seu Império, estes tribunais detiveram-se muito mais no combate às proposições heréticas, portanto, afirmações heterodoxas contra a fé católica ou que se afastavam da fé católica, também as blasfémias, que era exatamente quase a mesma coisa, uma blasfémia, sabem o que é que isso significa blasfemar, portanto, produzir afirmações contrárias aos preceitos do catolicismo e heresias várias, seguindo-se depois as proposições, as superstições, aliás, as artes mágicas, a idolatria e só depois o judaísmo e a vigania. Portanto, vejam a diferença do raio de ação dos vários tribunais da Inquisição. Já os tribunais hispânicos, portanto, na parte continental da Espanha, ficaram conhecidos pelo seu terror aos cristãos novos, portanto, às práticas judaizantes. Foi esse delito que concentrou a atividade da Inquisição. Os vários estudos já existentes e a Inquisição espanhola já foi muitíssimo bem estudada. Por exemplo, um deles foi Ricardo Carcel, que estudou a Inquisição em Valência. Ele estima que 92% dos processos instaurados foram contra exatamente práticas judaizantes. Jean-Pierre de Diot, outro dos grandes estudiosos da Inquisição espanhola, produziu um grande estudo sobre a Inquisição de Toledo, onde estima que cerca de 90% também dos processos foram por práticas judaizantes também. O que significa que, de forma geral, em toda a Espanha, foi de facto o delito de judaísmo que mais preocupou a atividade da Inquisição. No que diz respeito aos tribunais portugueses e do respectivo império ultramarino, eles também evidenciaram uma ação relativamente diferente em algumas circunstâncias. Por exemplo, na Índia, o tribunal de Goa concentrou-se sobretudo na perseguição da gentilidade. O que era a gentilidade? Era a conservação das práticas e das crenças religiosas das populações nativas convertidas, evidentemente, sobretudo o hinduísmo. Portanto, todas as práticas que eram consideradas gentílicas. Houve fases de relativa a záfama contra o judaísmo e contra o islamismo, mas, no geral, na Inquisição de Goa, foi realmente a gentilidade que mais preocupou o tribunal. No Brasil, no Brasil, que nunca teve um tribunal local, esteve sempre sob jurisdição da Inquisição de Lisboa e que tinha uma extensão verdadeiramente superlativa face a todos os outros. Portanto, vejam bem que a Inquisição de Lisboa tinha sob jurisdição todo o imenso Brasil, as ilhas do Atlântico e a costa oriental de África para além dos territórios do Reino, como a Diocese de Lisboa, a Diocese de Porto Alegre e da Guarda e de Leiria, portanto, era um território absolutamente superlativo, o ritmo repressivo foi mais fraco, como é óbvio, mas ainda assim a percentagem dos processos contra judaizantes foi bem mais elevada se comparada, por exemplo, com os tribunais de Cartagena das Índias, de Lima ou do México. No geral, os tribunais do Reino Português foi realmente o judaísmo que mais processos produziu, apesar das causas processuais mais célebres foram por afirmações heterodoxas e protestantismo, como aconteceu, por exemplo, com esses processos bastante conhecidos.